Oi gente, bem-vindos de volta ao canal, a gente vai continuar a transformação do nosso banheiro que tem mais ou menos um ano, demorou um pouco, porque a gente deu prioridade aí para outros projetos enquanto a gente resolvia os problemas aqui que havia na casa, então só agora a gente vai retomar de fato ele eu vou mostrar para vocês algumas mudanças que a gente definiu aí, a gente pensou melhor e a gente mudou a palheta de cores do banheiro, então está aqui do lado a palheta que a gente vai utilizar agora vocês vão conferir que eu vou estar mudando aqui a cor da parte de cima e vou também estar pintando o azulejo mas antes de mais nada vamos recapitular primeiro a situação que o banheiro estava então ele estava antes desta forma aqui, tinha dado uma infiltração e ele ficou nesse estado deu uma infiltração nas telhas, a gente resolveu aí essa questão e depois eu basicamente limpei ele todo precisei usar aí uma lavadora de alta pressão para limpar o teto, enfim, limpar todas as paredes, limpar os azulejos então depois ele precisou aí de uma nova cor que eu defini aí esse tom pêssego que é um, fiz isso aí com corante laranja e até então era o que eu estava prevendo eu conversei com a minha irmã que é parceira aqui do canal, a gente estava gostando dessa ideia de ser esse tom pêssego e eu pintei e aí depois quando eu ia para a parte do azulejo deu outra infiltração aí que no caso foi a caixa d'água a coluna que sustenta a caixa d'água é muito antiga, já estava só no tijolo então deu essa infiltração e aí a gente teve que esperar semanas aí para resolver por isso a gente foi para outros projetos e agora vamos enfim aí transformar o banheiro de fato então já com uma cor definida esse tom aqui é um marrom um pouco rosado que a gente fez misturando corantes aí de início a gente tinha escolhido eu e minha irmã que é parceira aqui do canal a gente definiu esse tom marrom a gente queria um banheiro com um tom mais terroso mas aí a gente achou que estava marrom demais a gente colocou um pouco de vermelho para ficar um marrom mais rosado claro que aqui está só uma demão né a gente vai passar várias demãos aí eu acho que umas duas vai ser o suficiente enfim e aí ficou esse tom aqui marrom rosado então recapitulando eu coloquei na base que era laranja corantes marrom e vermelho e aí deu esse lindo tom aqui e agora eu vou começar a pintar e mostrar para vocês e aí meu Deus tá laranjão não sei se é a câmera agora eu tô com medo mas a gente vai continuar porque eu já ferrei a tinta então ou vai ser isso ou eu não sei vamos continuar deixa eu só mudar a câmera aqui o ângulo né acho que aqui fica melhor assim fica melhor dá para ver melhor vamos amor vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom gente, aqui tá a primeira de mão, tá todo manchado. Mas tá clareando já, né? Tá secando. Então eu espero que fique da cor que eu testei. Ali no fundo fica mais escuro por causa da iluminação. E demora mais tempo pra secar. Então, hoje eu vou fechar aí alguns buraquinhos que de repente tiver no revestimento. Vou preparar ele aí pra gente poder tá pintando com a tinta pra azulejo. E vou tá preparando tudo e aí só amanhã que já tá a noite eu vou ver como é que ficou isso aqui. E aí eu vou passar a segunda de mão se a cor tiver realmente ficado boa. Gente, voltamos com o segundo dia de pintura. E eu dei uma clareada um pouco, eu tinha um resto de tinta branca. Então eu acabei dando uma clareada aí. Eu já pintei essa parede e essa daqui, essa de cá. Essa de cá, é que minha câmera tá de frente. Então essa de cá. Agora eu vou pintar essa aqui e vou mostrar pra vocês. E depois de finalmente ter feito a pintura, ai que alívio gente. Eu também retirei a porta aí, já tava um pouco mais empolgada. Porque a gente conseguiu achar uma cor aí e ficou satisfeita. Então eu retirei ela porque ela tava arranhando o piso. E deu o maior trabalho pra tirar, depois o maior trabalho pra recolocar. Já que os batentes dela foi colocado tudo torto. Mas enfim, foi resolvido. E aí antes de começar a pintura do azulejo. Eu coloquei aí fita crepe pra proteger onde fosse necessário. Na pia, a gente gosta bastante dessa pia. E a gente vai utilizar aí a tinta multissuperfícies base água na cor branca. Essa tinta eu comprei aí pra diversos projetos. Então ela tem menos de meia lata. Eu acredito que um litro e meio no máximo. E pelo que eu pesquisei, pela metragem aqui dos azulejos. Se eu passar três de mãos ainda vai sobrar. Então eu espero que isso esteja certo. Que esse um litro e meio vai dar pra não comprometer aí mais o nosso orçamento. Já que a gente tá tentando transformar esse banheiro com duzentos e cinquenta reais. A gente vai fazer um vídeo, soltar um vídeo aí na sequência desse. Enquanto a gente vai reformulando a decoração e os outros itens do projeto. Sobre como pintar com a tinta hipóxia sem erro. Então se você quiser conferir e não for inscrito, se inscreva no canal. Porque aí você já aproveita e confere esse vídeo também. Pra você pintar aí com a tinta hipóxia sem erro. Quais as quantidades, como preparar a parede. Tudo isso a gente vai tá mostrando no próximo vídeo que a gente vai postar aqui no canal. E se você quiser continuar também acompanhando o canal pela reforma do banheiro em si. Se inscreva porque isso é muito importante. Muita gente assiste os vídeos do canal, mas não se inscreve. Quando você deixa de se inscrever, mesmo gostando do conteúdo. O Youtube acaba entendendo que aquilo não é relevante. E acaba não indicando pra mais pessoas. Então se você gosta do conteúdo, se inscreva. Porque você vai tá ajudando o canal a crescer. E a gente trazer mais vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Finalizada é a parte da pintura. Eu também dei uma melhorada no aspecto do vaso sanitário. Então eu tirei o rejunte que tinha nele e passei um novo. Eu não utilizei silicone branco porque eu não tinha no momento. E esse vaso já foi trocado. Então o rejunte funcionou assim bem pra esconder ali a imperfeição que o outro vaso criou no piso. Eu também fiz umas molduras com um pedaço de cartolina em onda que eu vi no Pinterest. Eu achei bem criativa pra dar um toque mais personalizado e diferente. Então é basicamente riscar aí com uma folga ao redor da porta. E eu vou pintar ele. Isso foi o que a gente conseguiu fazer essa semana. Eu vou mostrar pra vocês agora como ficou o banheiro. Eu já terminei a pintura. Já tá à noite. Eu tenho alguns furos que já são os furos pré-feitos do que a gente vai colocar aqui no banheiro. E olha como o contraste do branco com o tom terracota que a gente fez ficou bonito. Eu ainda preciso dar um jeito no revestimento aqui, no caso no azulejo do chão. Ali naquele ponto ali é uma infiltração que a gente não resolveu ainda porque não trocamos aqui o rejunte. Mas a gente vai trocar. Ver se dá pra trocar do restante do banheiro aqui também. Eu já coloquei um tapete aqui porque a gente vai precisar uma hora usar, né? Enquanto não termina aí a transformação. De resto eu preciso dar uma retocada aqui na janela. Porque ela tem uns pontos de ferrugem. Enfim, limpar pelo lado de fora um excesso de tinta que já tem antiga. Preciso ver a questão daquele registro ali que eu preciso pôr de volta. Eu dei uma melhorada aqui no aspecto do vaso sanitário. Não ficou ainda muito bom, mas eu vou dar uma lixada, vai dar uma melhorada. O chão tá um pouco sujo, né? Vai precisar dar uma limpada. Mas vocês veem como o revestimento é bem antigo. Então vai precisar ser bem lavado. Tá vendo aquele encargo com facilidade? Então falta aí os outros detalhes da decoração que eu vou estar mostrando no próximo vídeo. Então só pra vocês verem como ficou bem bacana a pintura no azulejo. O contraste ficou muito bonito. E aí fica faltando também o detalhe que eu mostrei pra vocês da porta. Que agora à noite não dá pra ver tão bem. Mas no próximo vídeo eu vou estar concluindo também essa parte. E aí vocês vão conferir o vídeo completo com essa transformação do começo ao fim. E eu te espero no próximo vídeo. Até logo! Tchau! 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 Tchau!